Atenção, mulher. Atenção. Atenção. Atrás. Pare, pare, pare. Estou atacando o ombro, está atacando o ombro, está atacando o ombro, está? Fica na collar and sleeve, fica na collar and sleeve, está atacando o ombro. Atenção. Não precisa ficar coletando o lado, mas essa é para a gente. Ombro é que está atacando o ombro. Tem uma certa. Atenção. 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 Ele vai ter que posturar, isso, ele vai ter que posturar, vai entregar, isso, fica justinho, fica justinho agora do que eu falei. E a Bozana Bela Riva com o Collin Sleeve que vai tirar o joelho da frente, isso. E a Bozana Bela Riva, o 4º da frente, isso. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Oi, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhoras e senhores. Você vai 느낌? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Piado, piado, piado. assistants, surgery, linhas. Boa noite. Boa noite.